Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou chorar. Ela tem que ajustar vestido a sua imagem de noiva. Vamos mostrar para a família? Elas vão... Elas vão ficar tristes também. Eu estou me sentindo um lixo de verdade. Mãe, você ficou incrível. Você ficou linda. Vocês não viram as costas. Não fecha. Dá para ver que temos muitos ajustes a fazer. Eu estou muito chocada em como é grande a abertura. A Shelly ficou totalmente arrasada. É uma mudança total no vestido. Ficou lindo, mas eu estou muito preocupada com as costas agora. Então vamos botar um corsete. Adorei o vestido. Não quero mudar as costas dele. Mas preciso mudar. Podemos manter o bordado aqui. Tá, tudo bem. E aqui. Sem dúvida alterar aqui e alterar ali também. Eu acho que vai ficar bem, mas já está lindo. Está se sentindo desconfortável com o bordado? Está baixo demais. Em volta do estômago. Dá para subir mais? Podemos. Mas é assim que vai ficar. Não fica bonito assim. Aí a sua barriga parece maior. Deixa aí embaixo, então, porque eu prefiro assim. Tá, tá. Esse emagrece mesmo. É assim mesmo. Faltando quatro semanas para o casamento. Estou em pânico. Totalmente assustada que o vestido não fique bem. Mesmo com todas as modificações. Temos pouco tempo. Tudo bem. Vai levar umas três semanas para ajustar o vestido. Mamãe está bonita, mas tem muita coisa para fazer no vestido. E a mamãe merece tudo no dia do casamento. Eu sabia que ela ia me fazer chorar. Vou fazer o melhor possível para deixá-lo perfeito em você. Oh, eu achei que ia ficar muito feliz hoje. Agora estou nervosa. Eu confio na Margaret e eu acho que tudo vai dar certo. E se não couber na próxima prova, eu não sei o que eu vou fazer. Sem dúvida, ficou linda. Estou tentando encolher a barriga, mas não dá. Não, não encolha. Eu me sinto linda. O corsete é perfeito. Ele se ajusta bem na barriga. Me sinto muito especial. Adoro esse vestido. Eu, Shelly, aceito você, Barry, como meu marido. Eu os declaro marido e mulher. Eu te amo. Felicidades. Me sinto maravilhosa. Não podia desejar um dia melhor. O vestido é perfeito. Ela ficou deslumbrante. Eu sou o homem mais sortudo do mundo. Versão Brasileira, Audiocorp. Entra, entra logo. Olá, pessoal. Oi, eu vim fazer a prova do meu vestido. Meu nome é Dona Mary McIntosh. Eu vou experimentar o meu vestido pela segunda vez com todas as alterações prontas. Pode sentar aqui. Ela já vai te atender. Valeu. Espero que tudo esteja ok. Me conta como é o vestido. O vestido é muito, 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 muito lindo. Estou com três das minhas quatro madrinhas hoje, Amy, Karen e Marsha, e elas vão ver o vestido pela primeira vez. Se não gostarem, sejam gentis com as palavras. Não vai ficar ruim. Elas são bem discretas e delicadas. Elas podem não falar se não gostarem, mas as conheço há muito tempo, então vou saber só de olhar para elas. Só de falar eu fico... crise de pânico. Com só dois meses até o casamento, Dona está com frio na barriga e ela espera que as suas madrinhas a deixem segura de que ela comprou o vestido certo. Olá, minha mãe. Olá, tudo bem? Oi. Quem é minha adorável noiva? Eu. Me fala sobre o seu noivo. Ele é alto, forte e bonito. Meu noivo se chama Jacob Smith. Nos conhecemos através de um amigo. Durante os últimos oito anos, eu já tinha uma queda por ele, então a gente se casar é a realização de um sonho para mim. Me fala sobre o seu casamento. O casamento vai ser em uma igreja reformada. É chamada Devastry, é em Southampton. Tem uma vibe super maneira, gastropub. Mas é bem chique ao mesmo tempo. Você tem alguma preocupação? Desde a última vez que provei o vestido, nos últimos cinco meses, eu dei uma leve engordada aqui na barriga. De fato, é preocupante, porque não há espaço no vestido para mais nada. Acho que devemos ir para o provador. Beleza. Eu já volto. Se o vestido não couber, não sei se começo uma dieta radical ou se eu sento e choro. É ele mesmo. É minúsculo. Ele é bem pequeno. Mal posso esperar para provar agora. É... Ele está meio apertadinho. A Christine está me exprimindo no vestido. Estou tendo uma leve dificuldade. Aí, realmente, começo a perceber que o vestido não vai mais subir. Como você está? Não está fechando. Não está subindo. O vestido não está cabendo. Eu estou muito ansiosa. Ainda não conseguiu subir o zíper. Eu estou bem preocupada. Ok. Subiu. Ok. Mas estou preocupada com toda essa pressão em cima do zíper. Esse é o meu vestido. Eu amo ele. Temos que fazer alguma coisa. A última coisa que eu quero é que o zíper arrebente. Jesus, o vestido não está cabendo. Apesar de ter subido, o vestido está bem apertado. Só de respirar, esse vestido pode explodir. Eu estou pensando no que podemos fazer porque eu quero esse vestido. Vamos mostrar para o grupo. Eu estou pronta. Eu estou muito nervosa. Faltam dois meses para o casamento. Só espero que as minhas madrinhas consigam achar uma solução. O vestido da dona não está cabendo. Ela vai até suas madrinhas procurar por apoio e soluções. Minha nossa. Está incrível. Eu estou sem palavras. Fério. Eu estou com muita invejinha agora. Esse é o vestido para mim. Adorei ele. Mas não consigo me mexer. Está muito apertado. Estamos com medo do zíper arrebentar. Ai, meu Deus. Você tem algum vestido reserva? Não, não tenho vestido reserva. Não tenho corpo reserva. Eu não tenho nada. Ela está linda, mas está bem apertado. Não queremos que ela se case assim de jeito nenhum. Não vamos deixar. Nós somos as madrinhas. Eu estou me sentindo muito linda nesse vestido. Mas é claro que para eu me mexer, eu preciso mesmo perder um pouco de peso. Essa é a minha preocupação. Não dá para escolher onde você vai perder o peso. Você precisa de um número maior. Quão maior seria? Acho que mais ou menos uns três centímetros. Acham que faria muita diferença? Você vai sentar no carro, você vai se abaixar. Não dá para deixar tão apertado assim. Se ela pegar um número maior... Sim. Vai ficar desse jeito, só que mais confortável? Sim, com certeza vai. Elas são espertas e como o vestido está agora, eu não conseguiria aproveitar o meu dia. Eu preciso de um maior, mas estou com medo dele não ficar pronto a tempo. Normalmente, não dá para fazer vestidos novos para noivas que engordaram. Entretanto, esse vestido leva o meu nome. Eu vou fazer para ela um vestido novinho. Eu vou fazer tudo o que eu puder para te dar outro vestido. Eu estou rezando para aqui. Se a gente pedir um novo vestido com um tamanho maior, que ele caiba. Dois meses depois. Eu estou muito feliz de ter encarregado minhas madrinhas a pegar um vestido maior. Ela está fantástica. Palmas para você, Christine. Essa noiva aqui está muito feliz. Com esse anel, eu prometo... Ela ficou muito linda nesse vestido. Eu estou me casando com o homem dos meus sonhos, então eu estou muito feliz.